Olá amigos, aqui é Claron Andariri, só que dessa vez eu não vim falar de notícias, eu vim falar dessas imagens que estão saindo por aí e eu tenho uma ideia mais ou menos de como vai ser o plot do filme do Superman do James Gunn, essa é a minha previsão obviamente se eu acertar como babaca que eu sou, eu vou ficar me gabando por um ano nós vimos essas imagens do Senhor Incrível, o Lanterna Verde e a Mulher-Gavião obviamente com uns uniformes porcaria só que parecem meio que Power Rangers, só que pelo menos que descobrimos eles são da Lord Tech que é uma empresa do Maxwell Lord, Maxwell Lord é meio que um antagonista, não antagonista em várias encarnações da DC, ele aparece muito nas HQs da Mulher-Maravilha mas em uma das versões dos quadrinhos ele financia a Liga da Justiça Internacional então é o motivo dos uniformes ser tão parecidos, talvez é porque eles pertencem à Liga da Justiça Internacional então eles tem que ter o uniforme deles, essa é uma das explicações e eu estou sendo aqui muito generoso e depois vimos o Superman sendo preso, como James Gunn disse é obviamente, o que ele fala meio que não se escreve, mas vamos considerar que o que ele fala está valendo ele disse que é o Superman no começo de carreira não é a origem, mas é o começo de carreira dele então, já existem os heróis, todos financiados pela Maxwell Lord chega o Superman, começa a salvar o mundo e obviamente não pertence às organizações do Maxwell Lord não pertence à Lord Tech isso deve atrapalhar os planos do Maxwell Lord que deve ser o vilão principal da história ele deve controlar os heróis, numa tentativa estou organizando os heróis para salvar o mundo obviamente ele está com outras intenções por trás cometendo crimes, enganando os heróis obviamente que, essa é uma das possibilidades e é por isso que o Superman está sendo preso e aí, obviamente, o Superman tem que enfrentar todos esses heróis e provar sua inocência minha opinião, é uma maneira meio rápida, simples e até boa, até, de apresentar um monte de heróis de uma vez porque eu acho que, duvido que ele vai querer fazer vários filmes ou simplesmente fazer cameos então, é uma maneira dele apresentar vários heróis e mostrar o Superman em sua força isso, se ele fizer direito, obviamente que aí ele vai ter que enfrentar heróis extremamente poderosos tem que mostrar o Senhor Incrível que é um dos mais inteligentes da DC o Lanterna Verde todos os Lanterna Verde são absurdamente poderosos a Gavião a Mulher Gavião entendeu? então, vai dar certo? não sei essa é a minha previsão de plot da história porque aí, o que acontece? se eles derrotam os heróis e provam que o Maxor Lorde é um vilão essa Liga da Justiça formada por ele se desfaz e eles criam uma nova Liga da Justiça onde o Superman é o centro porque, quer queira ou não a Liga da Justiça, o Superman é o centro tá? não tem como minha opinião vai dar certo? não sei mais pra não do que pra sim na minha opinião porque as pessoas já estão saturadas filmes de super-heróis já estão saturados não só por causa que no caso de Marvel ou até um pouco de DC que enfiaram a agenda até não poder mais não só por causa disso a maioria dos filmes de heróis tá simplesmente sendo baixa qualidade então, um filme simples de Superman não vai ser suficiente pra dar um start na DC universe de super-heróis a partir de agora não esse filme tem que fazer um bilhão na minha opinião a Warner deve exigir esse filme tem que bater um bilhão pra você conseguir fazer o resto dos outros filmes fazer o seu o seu universo expandido de DC ou seja não tem que ser tier 1 tier 2 tem que ser tier 5 tem que ser lá em cima tem que ser absolute cinema caso contrário não vai por quê? as pessoas já estão saturadas a maioria das pessoas não estão no cinema principalmente porque o filme sai no cinema depois de 3 meses já sai no stream e terceiro a economia não tá boa e os ingressos estão muito caros então as pessoas não estão indo no cinema o filme tem que merecer tem que ser muito 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 bom pras pessoas se importarem em gastar dinheiro e ir no cinema ou seja tem que ser o filme de superman pra não só iniciar a DC Universe Nova mas pras pessoas assistirem e como eu falei se esse filme não bater um bilhão o James Gunn não consegue o seu universo essa é a minha opinião que a Warner vai exigir dele então ele provavelmente vai jogar todas as cartas que ele tem vai dar certo? só saberemos no filme eu eu não pra ser sincero não tô mais afim de ver filmes de super-heróis pra mim o Superman tinha que ser o Henrique Calvo se tivesse lá eu já teria garantido a minha minha passagem mas não tá lá então não sei vamos ver né vamos ver quem sabe o James Gunn nos surpreende eu confio no James Gunn não eu acho ele um babaca eu acho ele um man-trick pony ele só sabe fazer um estilo de filme mas quem sabe as pessoas podem mudar a esperança é a última que morre mas esse é meu plot essa é minha previsão se eu estiver certo como eu falei como um babaca eu vou me gabar durante um ano acho que vai dar certo tô mais pro não do que pro sim pra ser sincero e por hoje é só a gente se vê outro dia